Fala galera, beleza? Eu estou aqui para dar uma dica rápida para vocês a respeito de como que a gente faz para tratar, sem muita complicação, imagens rodadas com o preset CineStyle para as câmeras Canon DSLR. Mostrei para vocês em uma das minhas outras dicas como é que funciona esse preset, como é que a gente faz para obter ele e quais são as vantagens de se rodar com o CineStyle. Lembrando que a principal vantagem de se rodar com esse preset, com menos contraste, menos saturação, é a latitude extra que ele oferece para nossas câmeras. Quero mostrar aqui para vocês agora como é que a gente faz para tratar imagens geradas dessa forma. Porque uma das principais restrições que as pessoas costumam ter a rodar com esse preset é justamente o fato de você ter que passar por um outro processo de voz produção depois que você roda. Muita gente acha que ter que colorizar as imagens plano a plano pode ser um tempinho extra de workflow que pode atrasar as coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma muito rápida de você fazer um tratamento bom com essas imagens geradas em CineStyle para vocês verem que realmente não demora tanto tempo assim. Esse tratamento aqui vai ser feito dentro do Adobe Premiere. Eu estou utilizando a versão CC, mas eu não vou lançar a aqui do Lumetri Color, que é uma ferramenta, é um efeito de correção de cor que tem na Adobe Premiere CC que é bastante completo. Eu vou utilizar só outras ferramentas mais básicas do Adobe Premiere que você vai encontrar não só na versão CC, mas em versões anteriores também. Então vamos lá, a gente tem aqui esse plano com esse rapaz super simpático, ao lado dessa Black Magic Cinema Cam. Esse plano foi rodado com uma Canon 7D usando o Preset CineStyle. Vocês podem ver então que a gente vai ter aqui, né, que a gente tem aqui nessa imagem essa falta de contraste e saturação que é a característica das imagens geradas com esse Preset. Bom, como é que a gente vai começar o nosso tratamento? Eu sempre recomendo, tá, acho sempre muito importante lembrar que todo tratamento de cor, ele deve ser feito com algum tipo de monitoração objetiva, não só a nossa monitoração subjetiva, né, do nosso olhar sobre o plano. É sempre bom a gente ter algum parâmetro técnico, numérico, enfim, para poder orientar a gente. Por isso que eu sempre recomendo a gente trabalhar com scopes, tá. Então eu tô aqui com alguns dos scopes do Adobe Premiere abertos e o principal scope que a gente vai utilizar é o nosso waveform. Lembrando que o waveform, ele é uma análise da nossa luminância da nossa imagem, né. Então eu tô analisando aqui o meu plano da esquerda para a direita, né. Então essa porção aqui do meu waveform corresponde a essa porção esquerda da minha imagem, essa porção aqui do meu waveform corresponde aqui ao centro e essa porção aqui do meu waveform vai corresponder aqui à direita da minha imagem. Quanto mais para cima as informações no meu waveform estão, mais perto a minha imagem tá de estourar, né, de ficar totalmente clipada. Quando as informações chegam aqui nessa marca do sem, quer dizer que elas já estão totalmente estouradas, totalmente brancas. Quanto mais próximas elas estão da parte de baixo do meu waveform, mais próximas elas estão de ficarem totalmente sub-expostas, tá. Então eu vou tentar evitar também deixar elas ficarem, tocarem aqui no zero. Bom, uma vez sabendo que essa leitura do waveform vai ser fundamental para a gente poder trabalhar, eu vou vir aqui na minha biblioteca de efeitos, tá, effects, e vou colocar, né, vou escrever aqui color. Vocês podem ver que aqui dentro, né, da minha biblioteca de efeitos, eu tenho uma pasta só para efeitos de color correction, né, efeitos de correção de cor. O primeiro efeito que eu vou jogar aqui vai ser justamente um efeito para dar um pouco de contraste na minha imagem, né, já que eu sinto essa falta de contraste por ter rodado ela com o Cine Style. O primeiro efeito que eu vou utilizar é esse aqui, Brightness and Contrast. É logo o primeiro efeito dentro da nossa página. E vou jogá-lo aqui em cima do meu clipe. Vou clicar duas vezes em cima do meu clipe, vou vir em Effects Controls, e aqui eu tenho o meu efeito Brightness and Contrast aplicado no meu clipe. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Contrast, e vou começar a puxar esse slider para a direita, né. Vocês podem ver que conforme eu puxo ele para a direita, meu waveform começa a se abrir, né. Ou seja, eu estou puxando minhas altas luzes para cima e estou descendo minhas altas luzes para baixo. Se eu chego muito aqui ao extremo, né, minha imagem fica com muito contraste, né, muito além do que é o ideal. Vocês podem ver que eu já clipei muita informação aqui, tanto nos brancos quanto nos pretos. O interessante é tentar buscar uma área, né, uma margem de trabalho segura. Eu vou tentar trabalhar com os meus pretos, né, quase aqui na linha do que seria o 5%. Então eles estão mais ou menos aqui entre o 0% e o 10%. Meus brancos também não estão clipando totalmente, não estão lá em cima, então eles estão entre o 90% e o 100%. Só para mostrar aqui para vocês, né, minha imagem antes e depois dessa leve aplicação de contraste. A quantidade de contraste que você se sente inconfortável em aplicar vai variar de caso a caso, de plano a plano e principalmente de onde você vai exibir essa imagem, né. Eu costumo trabalhar com essa margem de segurança entre 90% e 100% e entre 0% e 10%, né, justamente para dar saída para um canal de TV, por exemplo. Eu acho que é uma margem de segurança boa para a gente poder trabalhar o nosso contraste. Beleza, o próximo efeito de correção de cor que a gente vai trabalhar aqui vai ser esse aqui, ó, chamado 3-Way Color Corrector. Vou pegar ele aqui e jogar ele em cima do meu clipe. Vou mais uma vez aqui vir na minha página de Effect Controls e eu tenho aqui meu 3-Way Color Corrector, né, que é esse efeito que eu acabei de aplicar no meu clipe. Bom, se eu quiser ter um trabalho mais refinado, né, de matiz nas minhas altas, nas minhas médias e nas minhas baixas luzes, eu posso lançar a mão aqui justamente dessas minhas três esferas, né, desses meus três discos de controle de correção de cor. Como a proposta é a gente fazer um tratamento mais rápido aqui, eu não vou lançar a mão desse recurso agora. Vou resetar aqui esses parâmetros de matiz das minhas altas, médias e baixas luzes. E vou descer aqui até Saturation. Vou clicar aqui e vou vir nesse primeiro slider, Master Saturation. E vou começar a puxar esse slider para a direita, para trazer mais saturação de cor na minha imagem. Essa monitoração da saturação é legal a gente fazer olhando aqui o nosso Vector Scope, que é justamente esse scope redondinho aqui. Quanto mais espalhadas estão essas informações aqui no nosso Vector Scope, mais saturada está a nossa imagem, né. Então, se eu começo, por exemplo, a descer meu slider, minhas informações aqui no meu Vector Scope começam a ficar mais centralizadas, né. Se eu começo a puxar ele para a direita aqui, meu Vector Scope vai ficando com as informações mais espalhadas, a minha imagem vai ficando mais saturada, mais viva, mais colorida, né. Então, só uma olhada aqui na minha imagem antes e depois dessa aplicação de saturação. Vocês podem ver que essa diferença é notada principalmente aqui na região dos tons de pele, né. O maior problema que a gente costuma ter com imagens que não estão bem tratadas depois de serem rodadas com o Cine Style são os tons de pele muito mortos, né, que é mais ou menos o que eu apresentava aqui no início da minha correção. Para finalizar, lembrando que o Cine Style, quando a gente roda com ele, a gente não diminui só o contraste e a saturação, mas a gente também tira um pouco de Sharpness da nossa imagem, né. A gente tira um pouco de definição da nossa imagem. Essa definição a gente vai colocá-la de volta, aplicando aqui um efeito chamado Sharpen. A gente vem aqui na nossa página de efeitos, escreve Sharpen e vai pegar justamente esse efeito chamado Sharpen e jogar aqui no nosso clip. Agora basta a gente vir aqui mais uma vez em Effect Controls e dosar nesse slider aqui a quantidade de Sharpen que a gente vai querer colocar na nossa imagem. Eu recomendo colocar com parcimônia, tá, não costumo passar de 7, 8 pontos de Sharpen para a nossa imagem ficar com mais definição. Estou mostrando aqui para vocês agora minha imagem antes dessa rápida correção de cor, né, isso aqui é a forma como ela saiu da câmera rodada com o Cine Style e aqui depois com essas camadas de efeito de correção de cor aplicadas na minha imagem.